Leitura da Bíblia por Neuza Baldini Continuação da leitura do Evangelho segundo Lucas capítulo 23 Jesus perante Pilatos e perante Herodes E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos E começaram a acusá-lo, dizendo Havemos achado este pervertendo a nossa nação Proibindo dar o tributo a César E dizendo que ele mesmo é Cristo o Rei E Pilatos perguntou-lhe, dizendo Tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe Tu o dizes E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão Não acho culpa alguma neste homem Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo Alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia Começando desde a Galiléia até aqui Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia Perguntou se aquele homem era galileu E sabendo que era da jurisdição de Herodes Remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito Porque havia muito que desejava vê-lo Por ter ouvido dele muitas coisas E esperava que lhe veria fazer algum sinal Interrogava-o com muitas palavras Mas ele nada lhe respondia E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas Acusando-o com grande veemência E Herodes com os seus soldados desprezou-o E escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente E tornou-o a enviá-lo a Pilatos E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si Se fizeram amigos Pois dantes andavam em inimizade um com o outro E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes E os magistrados e o povo, disse-lhes Havéis-me apresentado este homem como pervertedor do povo E eis que examinando-o na vossa presença Nenhuma culpa das que o acusais Acho neste homem Nem mesmo, Herodes, porque a ele vos remiti E eis que não tem feito coisa alguma digna de morte Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei E era-lhe necessário soltar-lhes um detento Por ocasião da festa Mas toda a multidão Clamou a uma, dizendo Fora daqui com este E solta-nos Barrabás Barrabás Fora lançado na prisão Por causa de uma sedição Feita na cidade E de um homicídio Falou, pois, outra vez Pilatos Querendo soltar a Jesus Mas eles clamavam em contrário Dizendo Crucifica-o Crucifica-o Então ele, pela terceira vez Lhes disse Mas que mal fez este Não acho nele culpa alguma de morte Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei Mas eles Estavam com grandes gritos Pedindo que fosse crucificado E os seus gritos E os dos principais dos sacerdotes Redobravam Então Pilatos Julgou que devia fazer O que eles pediam E soltou-lhes O que fora lançado na prisão Por uma sedição e homicídio Que era o que pediam Mas entregou Jesus A vontade deles Jesus a caminho do Gógota E quando o iam levando Tomaram um certo Simão Sirineu Que vinha do campo E puseram-lhe a cruz As costas Para que a levasse Após Jesus E seguiam O grande multidão De povo e de mulheres As quais batiam Nos peitos E o lamentavam Porém Jesus Voltando-se para elas Disse Filhas de Jerusalém Não choreis por mim Chorai antes Por vós mesmas E por vossos filhos Porque eis que é um devir Dias em que dirão Bem-aventuradas As estereis E os vidres Que não geraram E os peitos Que não amamentaram Então começaram a dizer Aos montes Caí sobre nós E aos outeiros Cobri-nos Porque se ao madeiro verde Fazem isso Que se fará ao seco Porque se ao madeiro verde Fazem isso Que se fará ao seco E também conduziram Outros dois Que eram malfeitores Para com eles Serem mortos A crucificação E quando chegaram Ao lugar chamado A caveira Ali o crucificaram E aos malfeitores Um à direita E outro à esquerda E disse Jesus Pai Perdoa-lhes Porque não sabem O que fazem E repartindo As suas vestes Lançaram Sortes E o povo Estava olhando E também os príncipes Zombavam dele Dizendo Aos outros Salvou Salve-se a si mesmo Se este é o Cristo O escolhido de Deus E também os soldados Escarneciam dele Chegando-se a ele E apresentando-lhe Vinagre E dizendo Se tu és o rei dos judeus Salva-te a ti mesmo E também por cima dele Estava um título escrito Em letras gregas Romanas e hebraicas Este é o rei dos judeus E um dos malfeitores Que estavam pendurados Blasfemava dele Dizendo Se tu és o Cristo Salva-te a ti mesmo E a nós Respondendo Porém o outro Repreendia-o Dizendo Tu nem ainda temes a Deus Estando na mesma condenação E nós na verdade Com justiça Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam Mas este nenhum mal fez E disse a Jesus Senhor Lembra-te de mim Quando entrares no teu reino E disse-lhe Jesus Em verdade Digo Que hoje Estarás comigo no paraíso E era quase a hora sexta E houve trevas em toda a terra Até a hora nona Escurecendo-se o sol E rasgou-se ao meio O véu do templo E clamando Jesus Com grande voz Disse Pai Nas tuas mãos Entrego o meu espírito E havendo dito isso Expirou E o centurião Vendo o que tinha acontecido Deu glória a Deus Dizendo Na verdade Este homem Era justo E toda a multidão Que se ajuntara A este espetáculo Vendo o que havia acontecido Voltava batendo nos peitos A sepultura de Jesus E todos os seus conhecidos E as mulheres Que juntamente o haviam seguido Desde a Galileia Estavam de longe Vendo essas coisas E eis que um homem Por nome José Senador Homem de bem E justo Que não tinha Consentido No conselho E nos atos Dos outros Natural de Arimateia Cidade dos judeus Que também esperava O reino de Deus Este chegando a Pilatos Pediu o corpo de Jesus E havendo-o tirado Envolveu-o num lençol E pô-lo num sepulcro Escavado numa penha Onde ninguém ainda havia sido posto E era o dia da preparação E amanhecia o sábado E as mulheres Que tinham vindo com ele Da Galileia Seguiram também E viram o sepulcro E como foi posto O seu corpo E voltando elas Prepararam Especiarias E unguentos E no sábado Repousaram Conforme o mandamento Amém Vou repetir o versículo 53 E havendo-o tirado Envolveu-o num lençol E pô-lo num sepulcro Escavado numa penha Onde ninguém Ainda havia sido posto Eu terminei de ler O capítulo 23 Do livro do Evangelho Segundo Lucas Na próxima gravação Estarei lendo o capítulo 24 Que é o último capítulo Deste livro Eu quero abençoar você E te dizer Continue ouvindo A leitura da Bíblia Por Neuza Baldini Se assim você desejar Amém